Mãe tão pen, tão bó, ou lácteo, o ane, em ter, te ting, chan, pai E a bó, cap, sen, ou lácteo, te jai, te jang, tom, bang, ei, clay Te há, coa, 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 nan, coa, te, coa, mei, tom, sei, a vela, te, no, pai, te, chan, pai Sortear, sou sortear não, ô, eu vou liberar elas não de cada vez Essas cartões aqui são templadas pra todo mundo, então Eu vou liberar, é, cada uma dessas, a, cada 10 likes, beleza? Por exemplo, assim, a primeira, se bater, sei lá, é, 10 likes eu já vou estar liberando essa aqui Aí a próxima, se bater, se bater, se bater 10 likes eu vou estar liberando essa Se bater 10 likes eu vou estar liberando essa, se bater 10 likes eu vou estar liberando essa Se bater 10 likes eu estou liberando essa e por aí vai Bom, é, basicamente é isso, galera Se eu bater já 10 likes a cada cartão, eu já vou estar disponibilizando o link pra vocês estarem baixando aí E talvez o próximo vídeo eu também traga É um pack de cartões de fundo doornos, beleza? Então, galera, esse vídeo aqui é super só pra avisar isso aí mesmo Tá, daí, é, só foi pra avisar isso mesmo aí E é isso aí A cada 10 likes eu vou estar liberando uma cartão, beleza? Se bater 10 likes já está liberando essa, 10 likes está liberando essa, essa, esse, pronto Bom, o vídeo foi esse, espero que vocês tenham gostado do vídeo Eu gaguejei um pouco aqui porque daqui a pouco eu vou ter que sair Eu tô falando bem rápido Mas enfim, espero que vocês tenham gostado do vídeo, se você gostou já sabe 10 likes aí no vídeo pra poder ver as cartões E se inscreva no canal pra não tá perdendo nenhum vídeo aí Pra que eu tô postando, ultimamente eu tô com o canal parado Porque eu também tô gravando vídeo pro meu outro Pro meu canal secundário que fala sobre jogos Então se você não conhece meu canal de jogos Vai lá conhecer que tá no vídeo anterior Então é isso aí, até a próxima, valeu, falou, fui!